Tô te contando, nunca beijei te contar Se você for me pagar Tô te contando, nunca beijei te contar Você arranja essa rosé e põe o dono pra empurrar Tô te contando, nunca beijei te contar Se você quiser um gai, é só ser menos legal Tô te contando, nunca beijei te contar Se você quiser um gai, é só ser menos legal Tô te contando, nunca beijei te contar Aprendi tocar tampona sem ninguém pra me ensinar Tô te contando, nunca beijei te contar Sentado eu dou rasteira, já pensou seu levantar Tô chegando aqui hoje Tô chegando aqui agora Se deixar tocar, eu toco Se não deixar, eu vou embora Minha irmã morreu de cedo O meu pai morreu de fome O paixão tava na tolinha Mas não me louco Eu moro aqui em São José Eu sou conhecido demais Todo mundo me conhece Porque eu entrego o gás Minha mãe é gente boa Minha mãe é gente fina É uma senhora de idade Mora na Vila Argentina Isso que eu tô cantando Te chamar é embolada Quem não souber que não cansa Que não bate de casa nada Não souber que não Muito legal.